Eu aprendi, com o tempo, a ser um pouco mais filosófico. E aí eu fui procurar apoios em alguns filósofos. E um dos meus grandes gurus é o Fritzschof Capra. Eu acho que... Ele é um físico, não tem nada a ver com direito. E eu uso isso muito no nosso mundo aqui, regulatório, no mundo do direito, porque ele fala muito no tal da física, no ponto de mutação também, de você analisar que tudo é cíclico. Então, me parece que, na regulação, também existe um ciclitismo. E esse ciclitismo obedece muito a um princípio que eu uso até no livro meu, o Direito da Comunicação, que é um de sistólico e diastólico. Então, toda regulação, toda legislação vai expandindo e expandindo, depois ela contrai. Isso acontece na política também, entre direita e esquerda, entre os grandes impérios caem, o Império Egípcio caiu, o Romano caiu. Então, tudo que chega ali em cima desce, tudo que está descendo começa a subir. Então, eu acho que a gente, se entender o processo histórico, a gente entende um pouco o momento que a gente está passando na parte regulatória como um todo, e não só na parte do audiovisual. Na parte do audiovisual, se nós lembrarmos do surgimento da Ancine, pela medida provisória feita pelo presidente Fernando Henrique, a concepção era da vinculação da Ancine ao Ministério da Indústria e Comércio e o Conselho Superior de Cinema vinculado à Casa Civil, que, aliás, está na lei até hoje. Então, ele tinha uma ideia não com viés muito cultural, ele tinha uma ideia com viés mais de desenvolvimento da indústria de audiovisual enquanto a sua autossustentabilidade. Aí muda-se a política, muda-se o governo. Por um decreto mágico, se tira o Conselho Superior de Cinema da Casa Civil, e se coloca ele como parte da estrutura do Ministério da Cultura. E aí há uma vinculação, então, ao Ministério da Cultura, e tem um viés, então, mais cultural. Quando você fala em cultural, você acaba entrando em outros valores que não propriamente a sustentabilidade da indústria. E aí vem a legislação do cinema, depois do cinema vem o home video, que era uma tecnologia que também crescia, depois foi acabando. E aí vem a luta do PL 29, acho que é o PL 29, que acabou gerando a Lei 12.485, que ficou cinco anos numa disputa enorme no Congresso Nacional, e era justamente a disputa entre essas escolas de regulação. Então, se aproveitava aquele momento para se colocar uma escola de mais controle. E a escola de mais controle, implementada, exige da agência estabelecer normas, e aí vem aquela discussão entre regulamentar e regular, e o limite entre regulamentar e regular é relativo. Quando você dá uma competência, por exemplo, para a ANSINE, regulatória, estrito-senso, na parte de programação e para o cotamento, ela passa também a inovar no mundo jurídico, e aí com competência. E aí fica uma discussão onde há abuso, onde há excesso, onde há desvio. E é uma tendência, isso os livros classicamente, direito administrativo, direito público, sempre falaram que a tendência de legislar e de regulamentar é autoalimentante, ela vai sempre demandando por novas normas, novas normas, e gera um determinado nome que cria uma paralisia em termos de que aquele que é o pequeno, aquele que é o inovador, a startup, etc., é o que menos tem condição de enfrentar a carga regulatória ou a carga burocrática. E o que a gente viu nesses anos, eu acho que a gente atingiu um ápice nos anos recentes, e eu falo com folga porque patrocinei muitas ações judiciais contra o ANSINE, tive a honra sempre de ter o Alex como meu ex-adversário, e a gente se respeita muito, até porque as ações que eu tinha que ganhar eu perdia, as ações que ele tinha que ganhar, ele perdia, e a gente chegou à conclusão que o judiciário não é o melhor lugar para resolver essas questões, porque, quando a ANSINE tinha razão, ela perdia, quando ela não tinha, ela ganhava, e a gente não entendia nada, e eu ligava para ela e falava assim, como você ganhou isso? Eu falava assim, eu não sei. Ele falava assim, pois é, então acho que é melhor sair um pouco do judiciário para resolver essa questão, e a gente fica muito feliz de poder discutir essas questões num foro de participativo como a gente tem tido. Então, nesse sentido, eu ouso dizer que o excesso regulamentário, o excesso regulatório, ele conspira contra o mercado e, ao mesmo tempo, ele é concentrador. E ele acaba criando distorções, porque a água sempre encontra o seu caminho. Então, eu dou um exemplo no cinema. A cota de tela não tinha uma análise de impacto, regulatório era um pouco no... Quem pressionava mais levava. E ela vinha crescendo a um ponto que ela influenciou na arquitetura das salas de cinemas. Então, as salas de cinemas no Brasil começaram com 14 salas, 18 salas, 16 salas. As cotas foram aumentando de uma forma tal que, se você tivesse, por exemplo, 18 salas, 5 salas iam ficar à disposição do filme brasileiro 100% do ano. Então, a melhor opção do empreendedor, ao invés de construir um complexo de 18 salas, construa dois de nove. Porque o número, como ele era exponencial, você tinha menos cota de tela. Isso são os efeitos da regulação. Esse é um exemplo. Então, quando você vai criando mecanismos de interferir demais naquilo que a iniciativa privada precisa, naquele consumidor quer, você vai realmente causando efeitos negativos, que é o efeito perverso de quando você acha que vai intervir no mercado. Então, eu vejo as questões de excesso regulatório hoje têm duas camadas que precisam ser vistas, na minha opinião. Uma que me parece que a Ancine já tem começado. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar junto com o diretor Alex em alguns pontos que eu acho que já estão andando, da revisão da ação normativa 100. Mas ainda acho que tem bastante trabalho para ser feito e está na agenda regulatória da Ancine para o próximo bienio. Então, a gente entende que isso deve andar. Mas essa é uma camada que está naquilo que a Ancine pode fazer e naquilo que, por exemplo, que a Anatel também poderia fazer no âmbito dela. Mas existe uma outra camada que é a camada regulatória superior, que é a camada regulatória legislativa. E essa é tão perversa quanto a camada que é de competência da sociedade do regulador. Porque, quando você pega a própria lei do SEAC, por exemplo, ela é uma lei que ficou totalmente desatualizada. Porque a legislação, e isso aconteceu também no âmbito da telecomunicação na Anatel, quando regulamenta por tecnologia ou quando regulamenta por segmento de mercado, ela acaba olhando a fotografia daquele momento que ela fez a regulação. E, hoje, as tecnologias são tão evolutivas e tão disruptivas e vão criando tantas alternativas que não dá para você dizer que o sujeito A faz uma coisa, o B faz outra coisa, o C faz outra coisa. E a legislação não dá conta disso. Então, esta separação do mundo como se o mundo fosse em quadradinhos, como a legislação vê, o audiovisual, como ela vê as telecomunicações, ela não é mais possível. Então, a minha preocupação nesse sentido é o quanto as agências entendem e o quanto elas podem ser protagonistas também de fomentar, junto com o mercado, uma revisão da primeira camada. Porque é na primeira camada que muitos dos problemas surgem. Porque, se as agências muitas vezes cometem excesso, por outro lado, elas têm que regular, no sentido de regulamentar, algumas disposições que estão na primeira camada, que é a camada legal. Então, eu insisto que, neste momento de, vamos dizer, talvez de diástole, de alteração do patamar regulatório, por causa da desruptura que existe, não só de tecnologias como aplicações, que há uma necessidade de uma revisão mais profunda, no sentido de se tirar da legislação a obrigação das agências de intervirem com base em tecnologias ou com base em segmentos de mercado, que é a discussão que você trouxe aí da questão da Condecine, porque, senão, não há como resolver isso. Como pode as restrições que existem hoje na legislação do SEAC, por exemplo, continuarem existindo, se as operadoras de telecomunicações estão fazendo um pouco de tudo, elas têm que fazer um pouco de tudo. Do mesmo modo, os aplicativos e as empresas de televisão têm que fazer um pouco de tudo. Então, você pega as rádio difusoras fazendo a plataforma de aplicativos, você pega a rádio difusora fazendo streaming online, você pega a empresa de telecomunicação fazendo plataforma de aplicativo de conteúdo audiovisual, e isso não conversa com a legislação, porque a legislação que foi gestada pelo PL29 em 2007, aprovada em 2011, nós estamos em 2019, aconteceu um monte de coisa nesse meio do caminho. Então, do mesmo jeito que as pessoas hoje mal usam o telefone celular para falar com voz, porque acabam usando o WhatsApp, que é uma plataforma over the top, as pessoas têm acesso a conteúdos audiovisuais por multi-opções, por TV everywhere, por diferentes telas, e isso não está contemplado no modelo legal. Então, se não está contemplado no modelo legal, também qual o limite que as agências podem, vamos dizer, desregulamentar ou desburocratizar? Eu acho que elas vão trabalhar em um patamar de eliminar as burocracias, aquelas coisas que são excessivas, etc., mas elas vão ter uma barreira, que é a barreira no sentido de trabalhar com uma visão mais compatível com a presente tecnologia, que é a questão tecnológica. E aí a gente não dá para pensar, só falando aqui no vídeo sobre demanda, que ele esteja enquadrado também, por definição legal, como um segmento de mercado, posição normativa, afim de tributação, porque isso já é um vício que já vinha desde o passado, quando já se permitiu, a ensine se permitiu definir a inclusão de outras atividades como sujeito à tributação dentro de outros mercados. A tributação foi perversa, por exemplo, no home video. No Brasil, o home video acabou antes de que outros países, não pela concorrência, mas porque ninguém renovava com o decine depois de cinco anos, porque não pagava o número de cópias da cauda longa do vídeo doméstico. Então, esse é um exemplo da regulação perversa. Deveria, em determinado momento, ter isentado o home video de pagar com o decine, porque ainda tem pessoas que gostam de colecionar DVD, Blu-ray, então deveria ser isento. Isso não faz o mau sentido. Seria o mesmo de você fazer regulação no mercado editorial. Está todo mundo vendo o que está acontecendo no mercado de livro impresso. Então, você pensar em regular determinadas coisas que as tecnologias mudam é bastante complicado. A minha esperança, Ana Paula, já terminando aqui, é de que a gente consiga evoluir esse discurso para trabalhar uma revisão da regulação a partir do patamar legislativo também. Eu vejo uma boa vontade das agências nesse sentido, que é positivo. Uma mudança um pouco do eixo, como o Alex mostrou, daquele eixo de controle para um eixo mais colaborativo, mais participativo. Isso é salutar. Mas, por outro lado, já sendo pragmático, vai chegar no momento que a gente vai chegar no limite do possível do que as agências podem fazer. E a questão realmente remonta a trabalhar no âmbito legislativo, de se modificar a legislação para se adaptar à nova realidade. e a realidade. Obrigado.